Bem-vindos ao canal do Bola Notícias. Aqui você encontra as principais notícias do mundo da bola do Brasil e do mundo. Acompanhe todas as novidades de gestão dos clubes, decisões da STJD, da FIFA, judiciais, liminares, penhoras, acordos, doping, salários atrasados, mecanismo de solidariedade. E fique por dentro de tudo o que acontece dentro e fora de campo. Vamos à notícia do dia. A Justiça do Rio de Janeiro decidiu que três dos onze denunciados pelo incêndio no Ninho do Urubu, que matou dez jogadores da base do Flamengo e feriu outros três, não vão mais responder como réus na ação penal que investigam o ocorrido em fevereiro de 2019. No entanto, o juiz manteve os outros oito denunciados no processo. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o juiz Marcos Augusto Ramos Peixoto, da 36ª Vara Criminal do Estado. Reconsiderou a decisão anterior e rejeitou a denúncia do Ministério Público contra o ex-diretor de base Carlos Noval e o engenheiro Luiz Felipe Pondé. Outro denunciado, o monitor Marcos Vinícius Medeiros, foi absolvido da acusação. Em sua nova decisão, o juiz Marcos Augusto alegou que as provas produzidas ao longo do inquérito policial dão conta de que o engenheiro Luiz Pondé não dispunha de qualquer ingerência dentro da estrutura de decisões do clube. E que em abril de 2018, portanto quase dez meses antes do incidente fatídico, já não mais atuava como empregado do Flamengo. Já o ex-diretor de base Carlos Noval, de acordo com a decisão, deixou a função em março de 2018. Em relação ao monitor Marcos Vinícius Medeiros, a justiça entendeu que não praticou, por vontade própria, qualquer ato de agravamento do risco. Este já estava, a princípio, admitido, implantado e agravado por outros. Sendo assim, o monitor foi absolvido sumariamente. Os outros oito réus vão continuar a responder pelo crime de incêndio culposo qualificado pelos resultados morte e lesão grave. Além do ex-presidente do clube Eduardo Bandeira de Melo, continuarão na condição de réus Márcio Garotti, ex-diretor financeiro do Flamengo, Marcelo Sá, engenheiro do clube, Cláudia Pereira Rodrigues, NHJ, empresa que forneceu os contêineres Traço, Wissley Jimenez, NHJ, Danilo da Silva Duarte, NHJ, Fábio Hilário da Silva, NHJ, e Edson Comanda Silva, técnico em refrigeração. No que pesa sobre o ex-presidente Bandeira de Melo, segundo consta na denúncia, o então mandatário optou por não cumprir a disponibilização de um monitor, por turno, para cada dez adolescentes residentes e por não adequar a estrutura física do espaço destinado a eles as diretrizes e parâmetros mínimos. Ainda na decisão, o juiz afirmou que...